Essas são as três aeronaves da farmacêutica CIMED. A CIMED é atualmente uma das maiores farmacêuticas do Brasil. A companhia possui três aeronaves para seus executivos visitarem as suas fábricas, entre outros compromissos. Começando pelo equipamento de asas rotativas, a aeronave é um modelo Bel 429, do ano 2020. O modelo foi comprado em 2021 e pertence ao Banco Safra, sendo operado pela empresa na modalidade de alienação fiduciária. O helicóptero conta com capacidade para até sete passageiros, mais um piloto. Uma aeronave dessa do ano 2020 pode custar algo em torno de 6 milhões de dólares, ou 30 milhões de reais. Já o segundo equipamento é um Liarjet 75. O modelo, recentemente, sofreu um incidente ao varar a pista durante o pouso. Ninguém se feriu gravemente, mas aparentemente o equipamento teve alguns danos. Essa aeronave é operada e de propriedade da CIMED e pode custar até 7,3 milhões de dólares, o que é equivalente em reais a 36,5 milhões. A empresa também teve um Pilatus PC-12, que aparentemente foi vendido para a aquisição do Liarjet 75. Já o principal modelo da empresa é um poderoso Bombardier Global 6000. Esse modelo também é operado e de propriedade da farmacêutica. O Global, adquirido em 2022, possui capacidade para até 19 pessoas. Esse avião pode custar cerca de 36,5 milhões de dólares, ou 182,5 milhões de reais. No total, a companhia possui cerca de 49,8 milhões de dólares em aeronaves, ou 242 milhões de reais. Lembrando que esses valores são uma estimativa, baseadas em aeronaves do mesmo ano e modelo no mercado de usados. Então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Aliás, nos siga para acompanhar os próximos vídeos. Que Deus abençoe e até o próximo. Tchau!